Sim, sim, é isso que vocês viram na thumb, no título. Hoje eu vou recomendar um pouco mais de 9 celulares. E diferente dos outros vídeos, esse aqui eu vou tentar deixar ele o mais completo e o mais didático possível. Eu vou dividir essa lista entre celulares de entrada, intermediários e também topo de linha. Então tipo assim, cara, essa lista tá bem completa. E eu também vou falar de muitos celulares que eu vejo muita gente recomendando, mas não são tão bons assim. Bom, mas então sem mais relação, bora logo pro vídeo. Lembrando assim como sempre, link de todos os produtos vão estar aqui na descrição. Inclusive se você conhece algum celular bom que eu não falei nessa lista, já comenta aí porque eu leio os comentários. Inclusive eu usei uma recomendação de um inscrito num vídeo passado que é sobre teclado. Então comenta aí porque eu gosto muito de ler as recomendações de vocês. Então bora lá, vamos começar pelos modelos de entrada os mais baratos de todos. Então vamos começar pelos modelos mais baratos de todos que eu encontrei. Primeiro foram dois modelos que me chamaram muita atenção. O primeiro é o Blackview Oscar C80 e o outro é o Poco C40. Esses dois celulares você encontra aí numa média aí de 500, 600 reais. Mas por incrível que pareça eu coloquei eles na lista exatamente pra você não comprar. Eu quis citar eles porque eles realmente tão sendo muito vendidos e eles são péssimos. Dos dois o Blackview é o menos pior, afinal ele vem com o Unisoc T606. Que é um processador que fica um pouquinho atrás aí do Snapdragon 680. E o Poco C40 cara, eu não consigo nem ler direito o nome do processador de tão ruim que ele é. É péssimo, tem pouquíssimas informações sobre o processador. Tipo assim, cara, tão te vendendo um litro. E calma porque nessa mesma faixa de preço você encontra o famoso Redmi 10C. Ele tem um excelente preço tanto importado como também aqui no Brasil. Importado ele vai sair numa média aí de 500 reais e aqui no Brasil você encontra numa média aí de 800, 900 reais. E cara, aqui a gente já tem um celular muito melhor. Já começando que ele já vem com o Snapdragon 680 que é um excelente processador. Já tem uma potência muito boa pro dia a dia e também já consegue rodar alguns joguinhos. Nada extremamente pesado, mas ele consegue rodar tipo, por exemplo, um Coffee Dutty e tudo mais. Já tem 4 GB de RAM, 128 de armazenamento. E também já traz uma bateria aí de 5000 mAh. No geral é um celular muito mais completo. E cara, a gente tem que pensar que o processador é como se fosse o cérebro do celular. Então se o processador é ruim, a máquina não vai funcionar direito. É por isso que eu entro muito nessa pauta aí de processador. Porque é ele que meio que vai ditar a regra de travamento ou não. Obviamente tem outros fatores, mas ele é um dos principais. E como eu disse, você encontra esse celular tanto importado como também aqui no Brasil. Outro modelo muito bom e muito semelhante que eu fiquei chocado pelo preço dele é o Moto G32. Ele é uma excelente opção aí abaixo dos mil reais. E cara, ele é simplesmente um celular incrível, extremamente completo também. Ele é muito semelhante ao Redmi 10C, então ele também já tem o Snapdragon 680. Já tem 4 GB de RAM, 128 de armazenamento. Porém, o que ele ganha é na tela. Isso porque aqui a gente também tem uma tela IPS LCD, porém ela é de 90 Hz. E na minha opinião, abaixo dos mil reais aqui no Brasil, ele é a melhor opção. Porém, a melhor opção de todas realmente é o Helm 9 Pro. Ele é a melhor opção importada abaixo dos mil reais. Isso porque aqui ele já tem um processador Snapdragon 695. Que cara, em questão de potência é um processador muito mais potente. Ele já consegue rodar jogos bem mais pesados. Já vai conseguir rodar tarefas também bem mais pesadas. Já tem também uma tela LCD, porém de 120 Hz. Já tem 6 GB de RAM, 128 de armazenamento também. Porém, o único ponto negativo dele é que ele é um pouquinho mais chato para encontrar. Ele não tem tanta disponibilidade quanto esses outros que eu acabei de citar. E também não dá para deixar de citar o Poco M5S e o Poco M5 normal. Mas na minha opinião, o M5 normal é um pouquinho melhor. Isso porque ele vem com o Helio G99. Que é um pouquinho mais potente que o Helio G95 que vem no Poco M5S. Ambos já tem 90 Hz. E detalhe, sim, eles tem 90 Hz, tá? Eu toda hora leio os comentários e o pessoal, não, não tem 90 Hz. Cara, tá escrito no site da Xiaomi. Ele não vem de fábrica com 90 Hz. Você tem que ir nas configurações e ativar. E a maior diferença é que o M5 normal vem com uma tela LCD, enquanto o M5S vem com uma tela AMOLED. No geral, o M5S é um pouquinho melhor para jogar. Porém, contudo, todavia, o processador do M5 normal, ele é um pouquinho melhor para as tarefas do dia a dia e tudo mais. Sem contar que ele tem um consumo de bateria também bem melhor. Mas, no geral, esses dois celulares vai muito da sua escolha e da sua necessidade. Importando, ele sai por uma média aí de 700, 900 reais. E aqui no Brasil, você encontra uma média aí de 1.200 reais. Já indo agora para os intermediários, o modelo da Samsung que eu gosto muito de recomendar é o A33. Isso porque esse celular já vem com Exynos 1280. Eu, particularmente, não gosto muito de Exynos. Mas, especificamente, esse modelo aqui, ele é muito bom e muito potente. Além disso, esse celular também já traz uma tela Super AMOLED de 90 Hz. E as telas da Samsung são incríveis. Só que, recentemente, a Samsung lançou o A34. E, cara, eu fiquei surpreso porque, realmente, teve um ganho de desempenho muito bom. Já começando pela tela, que aqui a gente já vai para 120 Hz, mantendo ainda o Super AMOLED. Porém, o ponto principal é com relação ao processador. Aqui a gente tem um Dimensity 1080. Que, para um efeito comparativo, é o mesmo processador desse celular aqui que eu tenho. Esse processador é muito bom, principalmente com relação à temperatura. É uma coisa que eu gosto muito da linha Dimensity. E, principalmente, ele é muito potente, cara. Esse processador aqui já deu conta de rodar jogos de games com Fortnite, games de empate. Então, realmente, é um celular incrível. Porém, o único problema que eu estou tendo com o A34 é com relação à disponibilidade. Eu estou tendo muita dificuldade para encontrar o link dele. Mas, como é lançamento, provavelmente, já já vai entrar mais em estoque e tudo mais. Em relação ao preço desses celulares, o A33, você encontra uma média de R$1.700. E o A34, ele está, mais ou menos, em torno dos R$1.800, R$1.900. E, detalhe, calma. Eu vou falar de celulares mais baratos intermediários, tá? Inclusive, na minha opinião, o melhor intermediário, um dos melhores intermediários. Que é pouco citado. E, na minha opinião, cara, ele é incrível mesmo. Não é da Xiaomi, Samsung, Motorola, nenhuma dessas marcas. E, ao meu ver, foi um dos celulares que me trouxe uma das experiências mais completas de todas. Que é o Doji V30. Cara, de todos os celulares da Doji que eu já testei, na minha opinião, o V30, mesmo ele não sendo mais potente, ele foi o que me proporcionou a melhor experiência. Como eu disse, eu tenho o Doji VMAX, que é esse modelo aqui. Ele é muito semelhante ao V30, então ele é um celular bem bonito. E, mesmo esse modelo sendo mais potente que o V30, eu ainda recomendo mais o V30. E o motivo é isso aqui, cara. Ele é muito grande, esse celular. Não é algo muito portátil, não é algo muito prático para o dia a dia. Então ele acaba atendendo um público muito específico. Porém, o V30 não, o V30 ele é mais portátil, então ele é um pouquinho menor. Ele já vem com um processador excelente também, que é um Dimensity 900, que, cara, já consegue rodar vários jogos. Inclusive Fortnite e também eu consegui rodar games de empate nele. Ele já tem uma tela de 6.58 polegadas, já com 120 Hz também. Tem 256 GB de armazenamento, 8 GB de ampla, podem expandir para 15. Sem contar que a experiência para jogar é sensacional. Ele, além de ter uma pegada muito boa, ele tem essa característica aqui, ó. O alto-falante, ele fica aqui na frente. Então, cara, isso dá uma experiência muito melhor para jogar. E sem contar, uma bateria gigantesca de 10.800 mAh. Então, assim, no geral, ele é um celular que vai te proporcionar uma experiência muito boa. Principalmente aí para você que trabalha muito fora e tudo mais. Ele é um celular nessa pegada aqui indestrutível, então ele realmente é muito reforçado. Inclusive, eu dei o V30 que eu tinha para o meu pai, cara. Ele está amando. Então, realmente, no geral, com relação a uma experiência bem completa, na minha opinião, ele foi o que proporcionou a melhor. E com relação ao seu preço, você encontra ele variando em torno aí dos 1.700 reais. Mas agora falando dos intermediários, especificamente dois modelos que mais me surpreenderam. Eles entram mais na categoria intermediário barra topo de linha e vocês vão entender o porquê. É, primeiro, o Poco X4 GT, que vocês estão cansados de me ouvir falar dele. Ele, na minha opinião, é uma das melhores opções, se não a melhor opção dentre os intermediários. Ele já é mais potente que o Poco X5 normal, o X5 Pro e também o Poco F4, que são celulares muito recomendados da Xiaomi. E detalhe, todos eles estão na mesma faixa de preço, só que nenhum deles se compara com a potência do X4 Pro. Aqui a gente está falando de um Dimension 8100, que é um baita processador. Ele roda absolutamente tudo que você quiser. Sério, ele é muito potente. Já tem uma tela IPS LCD de 144 Hz, também 256 GB de armazenamento, 8 GB de RAM. Porém, na minha opinião, um cara que bate muito de frente com ele é o Helm GT Neo 3T. Ele é uma opção um pouquinho mais barata que o X4 GT. Ele não necessariamente é o mais potente. Então, no caso aqui, ele tem um Snapdragon 870, que é um pouquinho mais fraco que o Dimension 8100. Mas ele acaba ganhando na experiência que ele fornece. Então, no caso aqui, a gente já tem um celular que tem 8 GB de RAM, que pode expandir pra 13. Ele já é um celular com sistema de resfriamento muito melhor. Porém, o ponto principal dele é a tela, cara. Ele tem uma tela muito boa. Já começando com uma tela de 1300 nits, que é basicamente um brilho absurdo. Pra um efeito comparativo, a tela do X4 GT tem um brilho de 500 nits. E sem contar o tempo de resposta dessa tela aqui, a gente tem um tempo de resposta de 1000 Hz, que é muito rápido. Inclusive, quando ele lançou, se não me engano, ele era o celular com a tela mais rápida de todas. Posso estar errado? Se eu tiver, me corrijam aí nos comentários. Mas, resumindo conversa aqui, o X4 GT é melhor em questão de potência. Porém, contudo, todavia, o Helm me fornece uma experiência melhor e mais completa. E, sinceramente, cara, você não vai notar a diferença, a menos que você esteja com o gráfico do lado, olhando. Mas, a olho nu, você não vai perceber a diferença de potência. Com relação ao seu preço, como eu disse, ele é intermediário barra topo de linha. Importando, ele sai uma média aí de 1500 a 1600 reais, esses dois celulares. E, comprando aqui no Brasil, ele sai uma média aí de 2500, 2600 reais, que é bem mais caro. Mas, ainda assim, pras configurações dele, ainda assim, é um preço muito bom. E, pra finalizar, os dois celulares premium, tipo assim, topo de linha, que eu mais recomendo. Cara, você busca um celular Android top aí, cara, na minha opinião, eles são os melhores. Detalhe, não vou falar de iPhone. Caso você queira um iPhone bom, recomendo o iPhone 13. Ele é o que tá com o melhor custo-benefício aí, atualmente. Quem quiser, também, eu vou deixar o link na descrição. Mas, na minha opinião, os dois melhores é o Poco F4 GT e o S23 normal. O F4 GT, eu também já tô cansado de falar ele aqui no canal, cara. Praticamente, eu cito ele há mais de um ano. Isso porque, na minha opinião, ele é o melhor celular gamer do mercado. Isso porque, na minha opinião, ele é o celular gamer barato melhor do mercado, cara. Eu acho que nada bate de frente com ele em questão de preço e também no que ele entrega. Ele não necessariamente é o mais potente, afinal, ele tem o Snapdragon 8G em um. Mas, cara, ele é o que fornece a experiência mais completa. Então, ele já tem botões de gatilho. Ele tem uma tela excelente de 120 Hz também. Tem uma bateria que carrega super rápido. E ele já tem uma antena dedicada pra jogo, que diminui bastante a latência. E o que chama mais atenção nele é o preço. Porque, cara, você encontra ele variando em torno aí dos 2 mil reais importados. Aqui no Brasil, ele é bem caro. Não recomendo você comprar. Saiu uma média aí de 4 mil reais. Mesmo calculando com imposto, cara, nem compensa você comprar aqui no Brasil. E, de verdade, eu não encontrei nada nessa mesma faixa de preço. Consegue entregar tanto quanto ele. E dos premiums que eu mais recomendo é o S23 primeiro. Porque ele já vem com o Snapdragon 8G em 2, que é exclusivo pra Galaxy. A Qualcomm fez uma parceira com o Samsung e meio que lançou um processador exclusivo. E por que o S23 normal? Pelo preço, cara. Pra vocês terem noção, o S23 Plus, ele chega a custar mil reais mais caro do que o S23 normal. E a única coisa que muda é a tela, o tamanho da tela. Na verdade, muda a tela e também um pouquinho da bateria. Mas, assim, cara, nada que justifique ser mais de mil reais caro. Cara, na verdade, muda a tela e também um pouquinho da bateria. Mas, nada que justifique ser mil reais mais caro. Na verdade, tá até mais de mil reais. Então, realmente, não compensa. Porém, contudo, todavia, a linha S23, na minha opinião, dos modelos mais premium, é a que tá mais completa. Realmente, a Samsung conseguiu se superar. Tem um processador extremamente potente. A linha Galaxy, no geral, a linha S em específico. Ela consegue trazer uma experiência muito completa pro usuário. E eu sei, porque eu tenho um celular da linha S. Cara, realmente, o nível de funcionalidade que a Samsung consegue trazer no celular é incrível. E sem contar também as telas e as câmeras excelentes da Samsung. Bom, rapaziada, e lembrando, o link de todos os produtos vão estar aqui na descrição. E eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder os próximos conteúdos. Lembrando, eu tenho outras redes sociais. Eu acho que é isso. Eu fui por aqui. Valeu e falou.